A notícia mais esperada do período de festas de 2021 para 2022 apareceu. Ainda não oficialmente, é verdade, mas a FIA já arrancou o nome de Michael Masi do organograma oficial para 2022. É o que Hamilton esperava para anunciar o FICO? É, gente, é só o começo de janeiro, mas já temos notícias ferventes, quentíssimas, sobre a Fórmula 1 em 2022. Eu sou Pedro Henrique Marum, estou aqui com Ana Paula Cervera, com Pedro Luiz Cuenca. Vamos falar um pouquinho dessa mudança de organograma da FIA, porque nos últimos dias muito se falou, a imprensa inglesa falando em peso sobre a desilusão de Hamilton com a Fórmula 1. Fala-se de um acordo que a Mercedes fez para retirar o protesto ao resultado do GP de Abu Dhabi, que definiu o Mundial de 2021. E pessoal falando que há ali um quiprocó entre Mercedes e FIA. A Mercedes aceita tirar esse protesto e a FIA aceita retirar Michael Masi do cargo de diretor de corridas da Fórmula 1. A Mercedes negou que esse fosse o caso, mas a gente chega nesse meados de semana com o organograma oficial da FIA no site da federação, sem os nomes de Michael Masi e Nicolas Tombazes. O Tombazes era o número 2 da parte de monopostos da FIA. Então, os dois não têm mais o nome lá. O secretário-geral de automobilismo é que agora ocupa essa parte técnica de monopostos. Enfim, não é uma decisão, não é um comunicado oficial, mas é algo que indica bastante o que vem pela frente nesse 2022. Ana, é o que o Hamilton, é o que a Mercedes queriam para esse ano? É o presente de Papai Noel deles? Oi, Pê, oi, Cuenca, Pê Praca na produção. Um abraço a todo mundo também que está nos assistindo. Eu acho que era o que a Mercedes gostaria que acontecesse desde a bandeirada final lá em Abu Dhabi. Eu acho que até demorou para acontecer, porque eu acho que era meio inevitável o Masi cair, embora a gente não tenha confirmado com as palavras da FIA em comunicado que ele realmente tenha caído, embora seu nome não apareça mais no organograma de 2022. Eu acho que o Hamilton, o próprio, o novo presidente da FIA comentou também que ele trocou mensagens com o Hamilton, entende esse momento dele de ficar mais na dele, né, tentando tirar essa toxicidade das redes sociais, mas eu entendo também que é muito importante para ele ter o Hamilton, ter uma Mercedes poderosa para 2022, assim como foi o campeonato de 2021 da Fórmula 1. Então eu acho que é uma decisão que o Hamilton não vejo sendo tomada nesse momento. Eu acho que era um dos objetivos da Mercedes. O próprio Toto Wolff disse que, embora ele queria também que decisões fossem tomadas para o cargo do Masi, ele disse que precisa tudo ser arrumado na FIA. Ô Cuenca, não há uma definição oficial, mas para bom entendedor, meia palavra basta, né? A FIA tem um novo presidente em 2022, já não é mais o Jean Todt, é o Mohamed Ben-Soulayen, mas o Peter Bayer se mantém como secretário-geral de automobilismo e é ele que assume esse lugar no organograma que pertencia em conjunto a Masi e Tom Bases em 2021. Desde ali do GP do Brasil, GP de São Paulo, na verdade, a situação do Masi ficou meio insustentável, porque a gente viu ele tendo uma perda de comando, depois no GP da Arábia Saudita aquela negociação de punições ali, ficou uma coisa muito estranha, ele ganhou um protagonismo que talvez não era preciso para um campeonato tão legal como a gente teve em 2021. A saída do Nicolás Tomás, eu vou dizer que eu não entendi muito bem, mas eu acho que vai no pacote ali, né? Todo mundo que está envolvido com o Masi acaba saindo. Era importante a FIA encontrar um nome que agradasse todos os lados, porque a gente sabe que o fim de 2021, da temporada 2021, deixou muita gente incomodada. Então era importante encontrar um nome que agradasse, que não tivesse talvez ligação com equipes, como o Tom Bases, por exemplo, tinha ligação com a Ferrari. Então era importante encontrar um nome que se adequasse para o que precisa da Fórmula 1 em 2022. Novo regulamento, novo presidente ali na FIA, novos comandos na direção de prova também. Então foi... toda escolha que a FIA tomar agora envolvendo a Fórmula 1 vai ter que ser bem cuidadosa para agradar todo mundo, para agradar todos os lados. E agora tem também agradar os fãs, não apenas agradar as equipes e os pilotos, agradar os fãs, porque o protagonismo que levou o Masi a ser tão criticado, a ser tão alvo de todos nas redes sociais, é por causa disso. Você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter muita atenção em quem vai comandar a principal categoria do esporte a motor. O curioso é que, assim, sem acordo ou com acordo entre Mercedes e FIA envolvendo a saída do Michael Masi, fato é que essa vai ser uma decisão com muito pouco resposta negativa da parte do público. O público, em geral, está ao lado dessa decisão de deixar o Masi seguir a vida e não mais tocar a Fórmula 1, pelo menos não nesse momento. Só que isso mostra também um poder interessante da Mercedes no campo político da coisa, né? Porque o enfrentamento entre o Michael Masi e o Toto Wolff diretamente naquela última corrida do campeonato, ela foi muito clara. Ela foi transmitida para o mundo inteiro. Pelo que o Ben Sulayem, o novo presidente da FIA, ele falou, ele deixou muito claro que ele iria tomar todas as decisões vendo as provas, as evidências que eles têm, né? Para essa investigação, essa análise mais detalhada que eles falaram. Mas ele deixou muito claro que o Hamilton é uma parte muito importante do esporte. Falando sobre o Toto Wolff, falando sobre o Hamilton, falando como a Mercedes e essa competitividade que ela gerou em 2021 é uma parte muito importante para a Fórmula 1. Porque eu acho que com essa temporada de 2021, a Fórmula 1 cresceu ainda mais. Atingiu outros públicos, atingiu outras pessoas. Então eu acho que, de certa forma, a FIA está tentando, teoricamente, tomar todas as decisões imparcialmente. Mas eu acho que, de certa forma, favorece, sim, um pouco mais a Mercedes, que era mais interessada na saída do Masi e também fazendo com que a FIA arrumasse a casinha, digamos assim. Porque a era de interesse da Mercedes também, acho que, mostrar um poder, mostrar que ela tem influência. E essa possível saída do Hamilton é algo que, a meu ver, preocupa, sim, a FIA também. Porque a FIA, eu acho que quer estender essa competitividade Verstappen-Hamilton, embora a gente não saiba como, em 2022, isso vai correr, com novos carros, um novo regulamento. A gente não sabe exatamente qual equipe vai estar melhor, se vai ter uma terceira equipe tendo um bom desenvolvimento aí, ameaçando o Red Bull e o Mercedes. Mas eu acho que ele quer manter essa competitividade, ele quer manter, pelo menos, essas duas equipes de ponta, que hoje são o Red Bull e o Mercedes, competindo. Então, de certa forma, eu acho que esse poder político da Mercedes, se já não... tenho minhas dúvidas se já não era grande antes da Fórmula 1, agora se tornam maior. Agora é ver como esse novo presidente da FIA, como essas novas decisões da FIA vão se colocar. na pista, fora da pista, como eles vão manter essa coerência que eles tanto pedem, tanto prezam, que o público tanto pede, né, para que aconteça no campeonato de 2022. Quantas decisões poderiam abrir, de pior forma, o mandato de um novo presidente da Fórmula 1 do que aquele que terminasse com a saída, aquela, né, no caso, que terminasse com a saída de Lewis Hamilton da Fórmula 1? Então, seria uma catástrofe. Você perder o seu grande astro, não só na Fórmula 1, como no esporte a motor, seria terrível, por uma decisão que a gente já discutiu aqui várias vezes, questionável do Michael Masi, pelo menos. Então, seria realmente algo muito ruim para o esporte, para a Fórmula 1, para o esporte a motor como um todo. Algo que... Essa briga atual, algo que se assemelha muito ao que a gente viu lá no passado, entre Ayrton Senna e o Jean-Marie Balestre, foi uma queda de braços também muito parecida, e que o Senna, no fim, acabou tendo que se dê. Depois a gente viu o Balestre saindo por outras razões, mas é uma queda de braços que se assemelha muito hoje. Ninguém quer perder o seu grande astro, ninguém quer perder um dos maiores, se não o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1. É isso. O que você que está nos assistindo acha? Hamilton fica? Não fica? Michael Masi acaba sendo uma vítima justa de tudo o que aconteceu no fim do ano? Grande abraço para todo mundo, obrigado para vocês que estão aqui comigo, e até a próxima. E aí E aí E aí